Música Oi, eu sou a Vitória, eu tenho 15 anos, eu moro no Butantã, eu estou no primeiro ano do ensino médio e o meu nível na cultura é o Atim. Eu sou a Yasmin, eu tenho 16 anos, eu moro no Jardim Iris, estou no primeiro ano do ensino médio e no Intermediate 2 da Cumbia. Oi, eu sou o Maurício, eu tenho 16 anos, eu moro lá na Brasilândia, eu estou no upper 2 na cultura e eu estou no segundo ano do ensino médio. Música Graças ao Instituto a gente tem a oportunidade de estudar em uma escola particular chamada Santa Cruz, que é uma escola com ensino muito bom e a gente também tem a oportunidade de fazer inglês na cultura inglesa. Eu moro na Brasilândia também, não é um lugar muito lá bom, por assim dizer. Então, é, ter a possibilidade de estudar na cultura é uma coisa muito boa, até porque as aulas lá, eu gosto muito das professoras. As aulas são, tipo, muito divertidas e os professores sempre tentam inovar o jeito de dar aula, não é sempre, sabe, tipo, o apelo de ficar decorando e repetindo. Eles sempre trazem imagens, jogos e eu particularmente gostei muito, aprendi muito esse ano. Eu faço inglês na unidade do Butantã e lá também tem o grupo de teatro e eu acho incrível fazer teatro. Definitivamente me ajuda muito na pronúncia e a descobrir novas palavras em inglês ou a como usar uma expressão que nós não temos em português, mas definitivamente é muito legal. Quando o Instituto avisou que eu ia fazer inglês na cultura, a minha mãe ficou louca e começou a gritar, porque ela falou, ah, é a oportunidade da sua vida. E aí, tipo, aí em casa todo mundo ficou feliz, assim, e aí ela falou, ah, agora você vai ter que se esforçar, aí eu falei, é. Eu moro com os meus avós e o meu vô, ele sempre, sempre tá me perguntando o que que significa tal coisa em inglês. Agora, tipo, qualquer coisa que o meu vô ou a minha avó, eles veem em inglês e eles falam, Vitória, o que que significa isso? Eu quero ser advogada e eu achava que eu não ia conseguir nada, assim, e aí quando eu entrei no Instituto Sol, e aí eu falei, gente, agora eu posso tudo, agora é o meu momento, eu vou brilhar e agora eu tenho confiança, sabe, tipo, eles me deram inglês, santa e tudo, assim, então eu fico muito feliz e, assim, é. E aí